E aí A Câmara da Câmara para não se me rôlir, amã, amã, para não se me rôlir, amã. Para não se me rôlir, amã, para não se me rôlir, amã, para não se me rôlir. Amã, 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 am Com o parámono Vou passar para o parámono É isso que não se alça A vida em todos os que é geniales Muito vamos para isso Com o parámono É a vida em todos os que o povo Porque ele é uma índiarapça muito Porque ele é uma vítida muito E aí O oxalense, eu te queijo E aí E aí O oxalense, eu te quentei me Se riquezas me fôniaço, né? Se riquezas me fôniaço, né? Porque eu me fôniaço, né? Sabe, ah, não, 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 não. Olha, 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 olha Tchau, 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 tchau. Que traudo o todo o mundo, o conheço o todo o março Álvaro, assim eu se lhe derro a minha vida Amei, Amei Amei, Amei Não vou ficar com a faca agora O que será? O que será? O que será? Se chame a destino, se chame a terra, e se chame a terra. E que os filhos levam, e que os filhos levam, se chame a terra. Parabéns! 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 Amém. O que não é em casa, 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 Viver de equipe, virando se o que ele vai, que ele vai, que o equivo de equipe. Se inscreva no canal. 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 E aí